Tá? São Paulo, vou colocar aqui pra vocês se hospedarem no Natal, tá? Gostoso, Natal maravilhoso. Vocês querem passar o Natal aqui em São Paulo, 23 a 26. Vocês querem passar gostoso num hotel chique, né? Vamos lá dar uma olhadinha pra gente ver como que tá a situação referente à Black Friday aí, que tá rolando, tá? Vamos dar uma olhadinha na Black Friday e verificar como que nós estamos perante aí a situação da Black, tá? Então vamos olhar. Na Latam, eu quero ver com vocês aí. Eu não comprei nada, tá, pessoal? A única coisa que eu fiz da Black Friday foi mandar pontos da Smiles, da Azul e da Latam. Só. Eu mandei pontos. Tá bom? Então vamos lá. Tá tendo uma promoção? Você transferindo os pontos do Banco do Brasil PJ pra Latam. E aí você ganha 50% de bônus para os cartões PJ do Banco do Brasil, tá? Tá tendo também aqui transferência de pontos, 50% de desconto para os cartões participantes jogando pra Latam, tá? Eu não acho uma boa promoção porque 50% não é legal. O bom seria 80% pra cima. 50% não tá legal não, tá? E tem uma promoção rolando também, que é comprando pontos com 70% de desconto até o dia 27. Então tá rolando promoções. Tem promoções de viagens. Por exemplo, Rio de Janeiro pra Vitória. Do dia 18 de dezembro a 31 de março. Então presta atenção. Você pode comprar passagem agora pra viajar entre o dia 18 de dezembro a 31 de março e pagar... Olha isso aqui, gente. 4.906 pontos Rio de Janeiro pra Vitória. Tem São Paulo pro Rio de Janeiro 5 mil pontos nesse mesmo período. São Paulo pra Buenos Aires, do dia 8 de dezembro a 15 de junho de 2023, 37 mil pontos. Santiago, Curitiba, Santiago do Chile, 37 mil pontos. Tem mais ofertas aí. E você pode pesquisar, tem passagem a partir de... Muito baratinha, passagem a partir de 150... Vamos falar aí, 2 mil pontos, 3 mil pontos, tá? Tem muitas promoções baratas aqui da Latam. Então eles estão aí com grandes ofertas aí, arrasadoras na Black Friday, tá? Tá bem legal a Latam referente a viagens, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já falei, né? São Paulo, já falei, 43. São Paulo, Montevidéu, tá caro. Tá vendo aqui, ó? Eu paguei 6 mil pontos pra Montevidéu. Então não são tudo que tá barato, não. Palima tá caro. Cusco tá caro. Calama tá caro também. Índias. Ilha São Andres. São Andres tá caro também, porque eu fui pra Miami e passei por São Andres. Mais barato, tá caro. Medellín, tá caro também. Bogotá, Deus me livre, Bogotá. Barcelona, Milão, Roma, Lisboa, tá caro. Paris, 146 mil pontos. Paris tem que tá mais ou menos, né? Pra viajar com a Latam. O gostoso aqui da Latam seria você comprar pontos, tá? Comprar pontos tá dando um ponto legal aqui. Vamos ver o shopping da Latam ganhar pontos, tá? Você quer trocar? Vamos trocar pontos, né? Vamos trocar pontos pra vocês verem como funciona, tá? Então, nós vamos trocar pontos, beleza? Vamos lá. Trocando pontos Latam, tá? Eu achei algumas passagens nacionais barato. As internacionais tão caras, né? Vamos ver aqui. Eu naveguei hoje em vários sites, tá? De Black Friday. Então, vou fazer uma análise com vocês aqui de algumas coisas que eu vi. Vamos lá. Pegar os principais, tá? Vamos entrar aqui no Extra. Ninguém quer videogame, não. A gente quer outra coisa, vai. Deixa eu ver essa panelinha aqui. Essa panelinha tá barata, ó. Essa panelinha aí, ó. Antiaderente. Top. 12 mil pontos. Tá barato, ó. Polishop. Essa tá boa. Promoção boa. Jogo de copo de vidro. 306 peças. Nadir. 1.139 pontos. Tá bom também, tá? 70 reais o milheiro. 70 reais. Mais 6 peças. Tá o preço normal de comprar no supermercado por esse preço, tá? Da Nadir. Essa bobeira aqui, não. Vamos pesquisar coisa boa. Até a cervejinha... Até a cervejinha tem aqui. Whisky. Tá caro, tá? Esse whisky, 4 mil pontos, tá caro. Porque um whisky desse, você vai pagar o quanto? 100 reais, né? Tá custando aí praticamente 400 reais. Porque... Se nós pegarmos aqui 400... 470 reais. Vezes 4,4. Daria 280. Esse whisky tá caro, né? Quase 300 reais esse whisky. Então, em termos de milhas, está caro. Tá? A xícara tá ok. Figurinhas da copa, nem quero ver isso. Só bobeira, né? O destaque é bobeira. Vamos pegar aqui o extra. Vamos lá pro extra. Conjunto de panelas 6 peças, brinox, clove, alumínio. Ok. 36 mil pontos. Também não tá barato, não. Tapete. Edredom dupla face, caríssimo. Tudo bem que ele é um... 250 fios, é caríssimo mesmo. Mas eu tô achando muito caro, tá? Tá muito caro. 64 mil pontos. Você faz uma viagem pra fora do Brasil, pra Miami. Ou seja... Cara... Tá mais de mil... Mil reais um edredom desse. Tá muito caro. Caríssimo. Muito caro. Caro também. Meu pai amado, ó. Muito caro. Não tem nada de Black Friday aqui, tá? Tudo isso aqui tá caro. Eu tô mostrando pra vocês. É tudo coisa cara. Nada compensa. Tá? Tá caríssimo. Vamos sair da Latam? Vamos lá pra Smiles, tá? Vamos na Smiles. Depois vamos numa Galú também. Tá? Não tô gostando disso aqui não, hein? Tá brabo o trem aqui hoje. Vamos pra Smiles. É. Não tem nada barato ali não. Pelo menos o que eu mostrei pra vocês não tá aí nada barato não. Passagem só nacional, tá? A Core tá com uma promoção. Você transferindo os pontos da Smiles para a Core, ganha 25% de desconto no Rewards, né? Então o que acontece? Você transfere pra Core, então você clica em transferir os pontos da Smiles para a rede de hotéis a Core, tá? Então como que funciona? Só pra você entender. Você geralmente vai ser 5,5 pontos da Smiles equivale a 1 ponto do Rewards do Accor, tá? Isso pra quem é cliente do clube ou diamante. Já o cliente Smiles normal, 6,5 por 1 milha dá 1 ponto Rewards, tá? Então como que funciona? Você vai colocar assim, ó. Você é cliente do clube? Sim. E aí quantas milhas Smiles você quer jogar para a rede de hotéis a Core, né? Vamos falar que eu quero transferir 50 mil pontos, tá? 50 mil pontos equivale a 9 mil pontos no hotel da rede de hotéis a Core, né? Então vamos ver se valeria a pena. Vamos supor que 50 mil pontos você pagou 14 reais, tá? Geralmente é esse valor que nós estamos pagando nas milhas. 14 vezes 50 mil, nós então temos 700 reais, tá? Então nós temos aí 14, né? 14 reais vezes 50 mil dá 700 reais, tá? Então 700 reais com 50 mil milhas, tá ok? Então eu transferi para esse hotel. Isso equivale, tá? 9 mil pontos lá na Core, equivale a 181 euros, tá? 181 euros, mais ou menos aí a cotação do dólar, né? 181 vezes 977 reais, tá? De hotel. Então eu trocaria milhas, 50 mil milhas por 181 euros, daria mais ou menos 977, né? Eu vou mostrar para vocês lá na rede de hotéis a Core, se realmente está valendo a pena me hospedar na Black Friday aí com essa promoção, tá? Eu estava com quase 100 mil milhas na Core, mas aí eu reservei lá em Miami e reservei lá no Uruguai. Então eu reservei Uruguai, reservei Miami e eu mandei mais ainda que está com promoção. Na Latam está maravilhoso. Na Latam você manda 50 mil e ganha 12 mil e 500, tá? Na Latam você manda 50 mil e ganha 12 mil e 500. Nas mais você manda 50 mil e ganha 9, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo para vocês saberem quanto que seria isso, tá? Eu vou colocar aqui em São Paulo, tá? São Paulo, vocês que moram fora querem vir para São Paulo, tá? São Paulo, vou colocar aqui para vocês se hospedarem no Natal, tá? Gostoso, Natal maravilhoso. Vocês querem passar o Natal aqui em São Paulo, 23 a 26. Vocês querem passar gostoso no hotel chique, né? Vamos ver quanto que... Eu coloquei em dólar, tá? Mas só para vocês saberem. Então vamos lá. No novo hotel, esse não, esse também não. Eu vou achar um legal para vocês aqui. Esse não, não também. Também não. Nem pensar. Nunca. Esse aqui, esse mais ou menos. Esse grã, esse grã Mercury aqui, ó. Está saindo 161 dólares. Mais ou menos 800 reais esses dias que eu coloquei, tá? Três noites. Três noites por cento e 61 dólar. 8,64, mais ou menos 288 a diária. Tá? Um casal. Está barato. 2,88 a diária, hotel bom, está barato. Esse Mercury, não. Esse não, não também. Nem esse do Jardins. Esse pode ser, ó. Mercury são Jardins, top. 156 dólares, vezes 5, por tal. 8,42, a mesma coisa que o Mercury, tá? Esse também não. Novo hotel? Não, esse não. Esse também não. Esse sim. Esse Puma, eu fiquei nele. Um luxo, tá? Esse Puma aqui, ó. Uma delícia. Esse Puma pode ficar. Top, tá? Então, você mandou lá esses pontos. Esses pontos, eu vou mostrar pra vocês como funciona pra resgatar. Esse Puma tem piscina também, tal. Pra você nadar com a esposa. Pra você nadar gostoso lá. Tem um restaurante chiquérrimo lá embaixo. Esse Mercury de Pinheiros, também top. Eu conheço ele. Adagio, também eu fiquei nesse. Adagio, eu conheço também. O Edinho já ficou nele também. Esse não. Não. Grand Mercury, também pode ser. Mas eu vou querer um outro aqui. Pode ser esse da Times Square. Um luxo também, tá? Top. Mercury Times Square. Eu fiquei nele também. Gostei. Muito top. Na frente dele tem o Santander Café. Uma beleza, tá? Esse Puma da Vila Olímpia, também top. Tá? Bem. Vou resgatar pra vocês verem aqui. Esse aqui, ó. Só pra vocês saberem como que funciona o resgate. Tá? Vou pegar esse hotel aqui. Esse Adagio aqui. Ele é legal. Porque ele tem do lado dele o Mercury. E esse Adagio tem um restaurante embaixo dele. O restaurante é um luxo. Eu fiquei nele semana passada. Muito gostoso. Tá? Eu vou resgatar pra vocês verem como funciona. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Você vai escolher como que resgata esses pontos. Tá? Você vai ver aqui o calendário. Aí você já escolheu as datas que já tá pré-feitas, né? Que você escolheu. Tá? Nessas datas aqui. Aí vai falar pra você se você quer café da manhã. Se você quer o quarto casal. Como vai você e a sua esposa. Vamos ficar nesse apartamento aqui superior. Como você é cliente da rede de hotéis Acor. Se você for nível Gold, Platinum, Silver e tal. Tem um upgrade no quarto. Então eu vou escolher esse quarto que é o mais barato. Casal. E eu vou colocar aqui, ó. Com café da manhã. Tá vendo? Sem café da manhã. Ó. Com café da manhã. E eu posso pagar o almoço também com pontos. Tá? Ó. Com café da manhã, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai zica. Ó. Com café da manhã. Tá vendo, ó. Café da manhã incluso. Então eu vou colocar, ó. Esse hotel. E vou escolher aqui embaixo, ó. Ar pontos. Tá? E na hora que eu escolher os pontos. Eu vou colocar aqui, ó. Leandro Vieira. Meu login, né. Deixa eu colocar aqui meu login. Top. Pera aí. Ok, ó. Então ele aparece pra mim aqui, ó. O café da manhã. E quantos pontos eu vou colocar. Então eu vou usar aqui, ó. Usar meus pontos. Então tá dando 190 dólares. Tá? Mais ou menos. 2 mil pontos vale 41 dólares. Tá? Então cada 2 mil pontos do Ocor vale 41 dólares. Quer ver, ó. 2 mil pontos, 41,83 dólares. Então mais 4 mil pontos vale 83 dólares. E mais uma vez, 6 mil pontos dá 125 dólares. Como eu não tenho mais pontos que eu troquei, ele não vai deixar eu continuar. Mas se eu fosse fechar esse daqui agora e confirmar, ele fala que tá faltando pra mim pagar no hotel 64 dólares. Se eu tivesse mais pontos, eu poderia pagar todo hotel com pontos. Se eu tenho pontos, não tenho o suficiente, então eu pago no cartão de crédito a diferença. Então aqui nesse caso, eu pagaria lá no hotel 64 vezes, daria 345 mil pagar no hotel ainda. Tá? Faltando. Mas como amanhã vai cair pontos, se eu fosse me hospedar, eu pagaria 100% com pontos. Tá? Faltando. 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 Tchau, tchau.